Oi amiguinhos do canal, como vocês estão? Tudo bem? Já chega nesse vídeo deixando o seu like, se inscreva aqui no canal porque hoje nós vamos vir com várias brincadeiras, três brincadeiras a da garrafa, do pregadores e da bolinha de ping pong com giz de cera tá bom galerinha? Então fiquem até o fim desse vídeo para vocês não perderem as brincadeiras, tá bom? E nós já voltamos Oi amiguinhos, eu já vi da garrafa style Isso mesmo, desafios da garrafa style, filho vamos ver quem vai ganhar, o papai ou o Isaac? É três pontos, quem fazer três pontos ganha, certo? Pode começar, mas olha aqui, deixa eu explicar quem fazer três pontos primeiro ganha quem errar passa a vez, quem acertar continua, tá? Tô torcendo também para você, vai Ui, quase, é desse jeito, quase Quase Toto, meu, não acredito Um pontinho para o papai Um pontinho para o papai Tive de gravadinho Ganhei, 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 acabou, 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 eu ganhei já, tá? Mas eu vou deixar o Isaac jogar um pouquinho, né? Para não brincar mais um pouquinho que ele tem que acertar pelo menos um, né, filho? Vai. Ui, quase. Quase. Oh my goodness. Ixi. Olha, olha. Até aqui, Lina. Ui, quase. Salvou, hein. Ó. Ixi. Ponto, ponto, ponto. Eu vou dar um ponto pra você, tá? Um ponto foi pro Isaac. O Isaac tá com um, o papai tá com dois pontos. Vai. O papai tá com três, na verdade. O papai ganhou já. Agora isso daqui é outra rodada, né? Outra rodada. Vai, agora o Isaac vai acertar. Vai, quero ver se você tá... Ixi. Entra aí, você vai conseguir agora. Se você não conseguir, nós vamos partir para a outra brincadeira. Ixi, o Isaac, ó, tá hoje... Ele tava treinando na tarde, galera. Ele tava treinando, mas não sei o que tá acontecendo, que agora ele não quer acertar. Esse dia ele tava profissional. Ele é o profissional, ele é o mestre dessa brincadeira. Mas ele não ganhou dessa vez, foi o papai. Hum... Eu só ganho aqui. Isso. Tá bom? Nós vamos voltar com a outra brincadeira. Tchau. Oi, amiguinhos. Voltamos com o desafio da bolinha. Super style. Essa é muito top essa brincadeira, filho. Sabe por quê? Porque é assim, ó, que funciona. Eu vou assoprar. Se ela passou dessa linha pra cá, ó, é ponto meu. Você assoprou. E eu posso assoprar aqui pra não deixar. Se ela passar pra cá, é ponto seu. Ao qualquer lugar que cair, se cair pra cá ou pra cá, quem assoprou é o que vai ser punido. E que o outro vai ganhar um ponto. Entendeu? Punido, eu falo, é que não vai ganhar um ponto, entendeu? Ele vai passar pro outro. Vai, começa. De bagagem. Ixi, ponto meu. Papai, ponto do papai foi o ponto do pai, viu? Tá bom? Agora vai. Vou assoprar. Ó. Pode assoprar, começar. Ó. Vai, sopra, vai passar, vai, vai. Pode, vai. Passou. Ponto meu. Dois, dois, dois pontinhos pro papai. Dois pontinhos pro papai. Agora, pode começar você, vou deixar. Vai. Só passou, amigo não, seu baby. É ponto seu. Dois a um. Passou ou não? Passou ou não? Dois a dois, quem fizer, ganha. Quero ver quem que vai ganhar aqui nesse estádio. Uh, uh, eu acho que aqui foi o ponto do Isaac, eu acho, que tinha passado a bolinha. Vai ter que ver o replay, quem dá replay no vídeo, viu? Ih, ponto do Isaac. Vai, Isaac, você ganhou essa prova. Como que é a dancinha? Dança aqui, dança aqui pra vai ver. A dancinha do Isaac, o do Isaac. A dancinha do Isaac. Ele ganhou. Uhul. Agora eu posso ir pra minha mãe? Amiguinhos, hoje as provas, foi assim o resultado das provas. O papai ganhou na prova da garrafa. O papai ganhou, foi o vencedor, certo? Fez os três pontos, filho. Isso. E o Isaac foi o vencedor na prova da... Na prova da... Bolinha. Bolinha, isso. O que você falou? Bolinha. Bolinha. Na prova da bolinha, o Isaac ganhou. E agora vai ser a prova do agacha e levanta. Vai ser assim. O papai mandou abaixar. O papai mandou levantar. E tem vezes que vai ficar rápido e eu posso mudar. Tem vezes que eu posso falar duas vezes abaixar e duas vezes levantar. Você que tem que ficar, ó, ligadinho no que o papai vai falar, tá bom? Não pode ir, vai ser muito engraçado. Vamos começar então? Vamos. Nós já voltamos. Opa! Vamos começar o desafio do papai mandou. Isso, Isaac. O que você vai falar pros amiguinhos? Quem chegou no canal até aqui, nessa parte desse vídeo, deixa o seu... Like e se inscreve no canal porque vai vir mais vídeo e vai ser do brigador. Isso aí! Muito top! Então vamos começar o desafio. Pois é, que vai ser um desafio. Agora o papai, o rapido, o rapido. Então vai, o papai vai começar, tá bom? O papai mandou abaixar. O papai mandou abaixar. O papai mandou levantar. Papai mandou abaixar. O papai mandou abaixar. O papai mandou levantar. O papai mandou levantar. Oh, errou! Ai, ai, ai. Que já errou nesse desafio. Vamos começar de novo, certo filhão? Você aceita começar de novo? Sim Então vamos começar O papai mandou abaixar O papai mandou abaixar Oxi Errou de novo Errou Mas não tem problema Vamos começar de novo O papai mandou levantar O papai mandou abaixar O papai mandou levantar O papai mandou abaixar O papai mandou abaixar Errou Ah Isaac Depois de todas essas provas Que nós fez O papai está muito 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 cansado Eu ganhei uma vez O Isaac ganhou uma vez E essa última prova O Isaac não conseguiu concluir Ele errou Todas as vezes Que eu falava O papai mandava Né filho? Amiguinhos Então vamos ficar por aqui Tá bom? Quem gostou Se inscreve lá no canal E não perca os próximos vídeos Que estão por vir Deixa o seu like E compartilha com os amiguinhos Né filho? Tchau Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau